Fala galera, aqui quem falava Gabsmanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje, sexta-feira, é dia de falar algumas concepts O que são concepts? São conceitos criados pelo pessoal da comunidade Para servir de inspiração e de ideia para Epic Games trazer no futuro do Fortnite Battle Royale, quem sabe Não é nada oficial, mas tem umas ideias que são muito boas e que poderão acrescentar positivamente no jogo, beleza? Bom, começando aqui já com uma concept de uma nova armadilha, ok? Uma armadilha que foi criada pelo usuário aqui chamado Death One Kid E ele criou o seguinte, mano, uma armadilha de porta, tá ligado? Você pode ver na imagem aqui e já dá para saber mais ou menos como que seria essa armadilha Tem a porta, aí tem uma doze, uma pump em cima da porta, meio que com um gatilho grudada na maçaneta, né? Então assim que você abrir a porta, essa shot daria um tiro em você, né? Como se fosse esse tipo de armadilha Aí na descrição da imagem ele colocou o seguinte Pode ser colocado em qualquer porta Ele faz um barulho, um barulhinho de um clique, sabe? Quando você abre a porta para alertar os players da armadilha Ou seja, quando você vai entrar numa casa, você abre a porta e não chega aí para frente Assim que você abre, a shot já dá um engatilhamento, ele vai dar tipo um clique Assim você iria saber quando teria essa armadilha E na minha opinião poderia ser uma armadilha em insta-kill, tá ligado? Você, sei lá, abriu, morreu E esse barulho de clique poderia ser bem alto Assim você teria que ter mais, digamos que noção na hora de abrir a porta Tipo, você teria que escutar um pouco mais É claro que poderia ser mais raro esse tipo de armadilha Mas lembrando que é só em lugares que tem porta Não é em qualquer parede, tá ligado? Então você quando constrói uma parede na sua base Você não consegue colocar essa armadilha Só se você colocar uma porta na sua parede, tá ligado? Então não seria uma armadilha tão útil em qualquer lugar, né? Somente em portas Em casa seria um bom tipo de armadilha Ele colocou também que não causa 9 de dano Ele ironizou, né? Por causa do bug da pump Que às vezes dá, tipo, 200 de dano Às vezes dá 10, tá ligado? E ele colocou que tem o estilo do Fortnite Realmente eu acho que tem esse estilo Eu gostei bastante da parada da armadilha Que fica uma dose em cima Com engatilhamento na maçaneta Eu achei bem interessante a ideia do cara Ele também colocou que o Fortnite só tem um tipo de armadilha E colocar um outro tipo seria da hora, né? Pro jogo Enfim, eu comentei o que vocês acharam dessa armadilha Eu achei bem interessante Na minha opinião poderia ser insta-kill Tipo, na porta Mas é claro Teria aquele barulho de clique Assim que você abre a porta E poderia ser um barulho alto, tá ligado? Assim você Teria que ter um pouco mais de atenção Na hora de abrir as portas Ou muita gente iria tiltar, né? Porque insta-kill pra armadilha Realmente é foda, tá ligado? Mas pelo menos tirar mais de 75 de dano Como estão as armadilhas atuais, tá ligado? Já que é uma pump shotgun ali Poderia tirar tipo 150 de dano 125 Como era antigamente, né? Achei bem interessante a ideia da armadilha aqui Do That One Kid Bom, agora trocando de concept Mas do mesmo tema Um novo tipo de armadilha Que eu gostei bastante Foi criado pelo usuário Chamado Logan Kuhar Ele criou uma armadilha de areia Vocês podem ver na imagem Que é como se fosse uma areia normal Ou talvez uma areia movediça, né? Porque olhem só Na descrição da imagem Está escrito o seguinte Seria da raridade rara, né? Então seria da cor azul Diminuiria seu movimento em 75% Então quando você entra nessa trap Se não for sua, obviamente Você começa a caminhar lentamente, tá ligado? Você iria ficar muito lento E ela faz um barulho alto, né? Quando os players estão caminhando sobre ela Então você, por exemplo Coloca essa trap numa casa ali Aí você está em cima da casa No telhado E você não escuta o cara entrando Mas quando ele está caminhando na armadilha Faz um barulho alto Você consegue saber onde é que ele está E daí você vai lá e mata ele, tá ligado? E depois de 10 segundos O jogador, né? Que se fica em cima da trap Ele afunda e é eliminado Bom, acho que isso poderia ser Não precisaria ter essa parada De o player ser nocauteado Ele afundaria Para mim não faz muito sentido Eu acho que só a parada De diminuir o movimento em 75% Já está bacana, tá ligado? Eu acho que não precisaria Tipo, depois de 10 segundos O player ser nocauteado Ou ser eliminado E essa armadilha só pode ser colocada Em lugares que estão tocando o chão Em tiles, né? Em tiles seria tipo um chão, tá ligado? Quando você constrói um chão Você pode colocar essa armadilha Porém, somente Se esse chão que você construiu Está encostado no chão do mapa, tá ligado? Então, por exemplo Você está lá tretando com o cara loucamente Subindo construção Lá, torre, torre, torre Aí você faz um chão E você não consegue colocar essa trap Porque ela não está no chão, tá ligado? Acho que foi isso que eu entendi Ela não está grudada no chão Mas eu acho que essa trap Poderia ser muito útil no começo do jogo Quando você já encontra uma casa, tá ligado? Você já coloca essa trap ali No chão de uma casa E tipo assim Eu acho que ela poderia, né? Ele não colocou na descrição Ela poderia ser, tipo Construída instantaneamente Vocês estão ligados? Que quando você constrói uma parede Coloca uma trap Ela tem um certo tempo ali Para ser construída, digamos assim Não é tipo O cara está no chão Um inimigo Estou dando um exemplo aqui Você coloca a trap E logo na hora que você coloca O cara já toma dano, tá ligado? Não, ela tem um tempinho Para ser construída E esse tempo Poderia ser tirado Dessa trap aqui De areia, tá ligado? Então poderia ser útil Para você, tipo assim Estar tratando com um cara Assim, dentro de uma casa Você pega uma trap Coloca no chão Tipo, rapidão O cara já fica lento E você consegue matar ele Seria uma tática muito boa Eu acho que essa trap Poderia ter essa função Diferenciada também, né? Já que ela não causaria dano Na minha opinião, né? Eu acho que essa parada De eliminar o oponente Poderia ser retirada Dessa trap Já que ela é de areia e tudo mais Mas ela poderia ser construída Instantaneamente, tá ligado? Assim, deixando Os players fazerem Umas plays bacanas Com essa trap Tipo, colocar no chão na hora Aí o inimigo fica lento E já consegue matar, tá ligado? Acho que poderia ser útil Dessa maneira também Mas na minha opinião Eu não precisaria ter essa parada De nocautear o jogador E eliminar, né? Depois de 10 segundos Que ele está na trap Eu achei que só diminuir o movimento Já está de bom tamanho E fazer um barulho Porque assim A visão de o player está E você consegue lá E matar ele com mais facilidade Já que ele vai estar Caminhando lentamente E tudo mais, né? E talvez a raridade Não precisaria nem ser rara, tá ligado? Poderia ser Uma raridade em comum Que já estaria de bom tamanho E a raridade da armadilha da porta Que eu falei antes Poderia ser tipo Uma raridade épica, né? Porque poderia dar mais dano E seria uma armadilha Bem da hora também Ou da cor azul também Seria de bom tamanho Para aquela trap, ok? Bom, agora trocando aqui De concept Trocando o tema aqui De armadilhas Vou falar de um novo item De concept Uma fogueira da fé Na real Fogo da fé Vocês podem ver na imagem Que seria uma fogueira Que iria recuperar O seu escudo Vocês estão ligados, né? Que atualmente tem A fogueira aí No Forte Battle Royale Que você recupera A sua vida Você recupera Dois de vida A cada segundo E a fogueira dura Vinte e cinco segundos E essa parada do escudo Seria a mesma coisa Seria uma fogueira Que recupera escudo E ela teria a duração De vinte e cinco segundos E iria recuperar Dois de escudo A cada segundo, ok? Então seria uma fogueira Muito útil, tá ligado? Vocês podem ver aqui na imagem A aparência dela É bem bonitinha, né? Tem tipo um fogo mais azulado Eu achei bem bonita Eu já falei de um item Igualzinho, idêntico Na verdade Alguns meses atrás De uma concept Só que não era uma fogueira Era de um iglu Que ele iria recuperar Escudo também Só que a ideia do iglu Eu não achei tão interessante No jogo Porque você teria que entrar No iglu Ia ficar uma parada Meio bizonha Eu acho que essa coisa Da fogueira Ser azulada E recuperar escudo Combina mais com o jogo E pra diferenciar Da fogueira que recupera a vida Ela poderia ser De outra categoria De raridade Por exemplo Uma raridade épica Ou até mesmo lendária Porque vocês estão ligados Que não existe Nenhuma armadilha Nenhum item de armadilha Lendário Hoje em dia No Fortnite Battle Royale E por que não Uma fogueira que recupera Escudo Ser lendária Já que escudo Tipo Acho que é mais importante Do que vida No começo da partida Principalmente Tipo Quando você está lá Com seu esquadrão Pensa Você recuperar Tipo 50 de escudo Pra cada um Do seu esquadrão Tipo Só com uma fogueirinha Tá ligado Vale muito a pena Eu acho que essa fogueira Seria de uma raridade Muito melhor Do que a fogueira normal Que recupera a vida Ok Enfim Comente o que vocês acharam Eu achei muito bacana Essa ideia de recuperar Escudo através de uma fogueira Obviamente Que é um outro Tipo de item E lembrando Que ela recupera No máximo 50 de escudo Já que dura 25 segundos E recupera 2 A cada segundo Eu gostei muito Você deve falar a verdade Tipo Eu acho que poderia sim Ser adicionado ao jogo Esse novo tipo de item Digamos que armadilha Entre aspas Já que Eu estou falando de armadilha Porque ele fica Naquele espaço de armadilha Tá ligado Onde tem o jump Tem fogueira E tem as outras armadilhas também E as outras conceptos De armadilhas Eu também gostei bastante Porque vocês estão ligados Que só tem um tipo De armadilha no jogo Que é a armadilha do espinho Atualmente Que ela pode ser colocada Tanto em chão Em teto Quanto em parede Mas por que não Fazer uma armadilha de porta Como a primeira Que eu falei no vídeo Adoro a ideia E também a armadilha De areia Que ela não mata Ela só diminui o movimento Do seu oponente Então Seria uma parada Diferente também Ao jogo Tá ligado Enfim Menos Comentem o que vocês acharam A respeito dessas novas concepts Eu achei todas elas Muito interessantes E sim Eu gostei de todas Pra falar a verdade Não é sempre que eu gosto Das concepts Tá ligado Mas dessas aqui Eu realmente gostei De todas E eu vou ficar muito feliz De ler a opinião de cada um Aí nos comentários Beleza Enfim Lembrando que eu vou deixar Também o link De cada concept No post do Reddit Na descrição Caso você queira Conferir um pouquinho mais Ok Ou se você quiser Dar a sua opinião Para o criador De cada concept Dar aquele apoio Pro cara Porque ele desenvolve Uma concept E acho que merece Um reconhecimento bacana E até mesmo A opinião da comunidade Porque já teve Algumas concepts Que foram adicionadas Ao jogo Sim mano E que eu pretendo Fazer um vídeo Falando disso também Em breve Ok Então é isso mano Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não se esquece De deixar seu like Porque mano Não custa nada E vai me deixar Muito feliz Beleza Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui Tchau 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 Tchau